Olá pessoal, boa tarde. Para você que tem um rádio Dual Band, temos um aqui, da Biofing. Um excelente rádio, comprado com nota fiscal. Mas enfim, você quer falar com rádio, com antena que vem original, só que às vezes a cobertura é pouca. Então nós temos a nossa solução aqui. Antena Dual Band, projeto nacional desenvolvida aqui no Brasil. Essa daqui vai te permitir você falar longe com ela. Vamos ver que você tem aqui uma solução. Aqui é o nosso parceiro, Aquarius, somos distribuidores da Aquarius. Você tem uma antena aqui da Aquarius, pode com a base, você rosquear a antena aqui. Nós vendemos aqui com conector SMA para você ligar diretamente no HT, como nós temos outros vídeos aí. Ou vendemos os adaptadores. Aí você pode instalar aqui o adaptador e conectar aqui direto no rádio. Aí com isso vai te permitir você usar esse modelo de rádio, V5RAI. Ou usar um rádio móvel, você conecta diretamente no rádio móvel. Vendemos antenas também aqui na nossa Dual Band, né? Temos essas antenas para PX também, tá? Fabricação nacional aqui em breve também. E temos esse aqui, ó. Outro tipo de antena aqui nossa aqui. O ProHT vai ser essa daqui que nós vamos comercializar. Tá certo que com a vareta mais fina, porque que é muito robusta, né? Ela suporta 200 watts, gente, que tá aqui. E o HT transmite no máximo 5 watts, 8 watts. Agora tem até uns de 30 watts, se não me engano agora. Mas isso que não vem ao caso, né? É um excelente rádio, acho que dá até para mim ver aqui no espelho aqui, ó. É um excelente rádio, uma excelente antena aqui. Você vai falar que nós temos casos em Belém do Pará com mais de 12 quilômetros, né? A pessoa utilizando aqui o rádio. Opa, vou colocar aqui. E é isso aí. Você que trabalha com pescaria, manutenção, segurança e quer falar mais longe aí, necessita, né? Falar mais longe, segue a nossa antena Dual Band aqui, ó. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Tá bom? Somos uma empresa de engenharia, tá? Com mais de 8 anos de mercado. Desenvolvemos cargas de RF, baluns, E1T1s, atenuadores, em breve também tá pra sair uma fornalha aí. Antenas, vamos só você que usa o ByFing fixo. Nós temos uma solução aqui, uma base de alumínio. Ah, que legal aqui, ó. Você conecta o cabo aqui, já conecta a nossa antena Dual Band. Essa aqui no caso é uma antena profissional, né? Você tem que ajustar por frequência. E você chumba aqui na parede pra ligar, né? Põe uma haste aqui de... Faz uma de polo. Ou vai uma abraçadeira e fixa no mastro aqui de 3 quartos, tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Somos uma empresa com mais de 8 anos de mercado, né? Somos uma empresa, né? Com mais de 8 anos de mercado. Obrigado por perder um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos aí. E até a próxima aí, hein? Espero ter ajudado aí. E ao comprar produtos nacionais, você gera emprego aqui no Brasil. E ao comprar produtos importados, gera emprego lá pra nossos irmãos lá. Europeus, americanos, ou chineses, ou japoneses. Tudo que for fora do Brasil, você gera emprego lá pra outras pessoas. Muito obrigado, um abraço. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seus comentários, hein? Somos uma empresa brasileira. Valeu, hein? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto